E aí, se pôr o coração, sai pro lado, não mostra tua perna não, pega e entra mais rápido, vai! E aí, 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 e Eita! Pega a mão da gente e põe o seu oito pra direita! Põe o seu oito, a joelha! Ó, mais velhinho! Ele tá com o seu oito! Ele tá jogando que está somando! Ó, mais um pouco mais de agir e a outra cabeça! Eita! Beleza? Tenta fazer isso! Vai lá! Tenta o hipo novamente! Tenta! Tenta… Tenta! 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 elas já passem lá! Beleza! Bebe! Bebe! Pega a bola agora e chacoalha, ó, hein, as duas estão na bola. A bola agora e chacoalha, ó, hein, as duas estão na bola.